Olá! Meninos e meninas do quinto ano, como é que vocês estão? E aí, animados para mais uma videoaula? Olha só, espero que sim, viu? Espero que estejam aí com os olhos, com os ouvidos e com a sua mente aí preparada para receber as informações, as orientações que a prova é passada aqui, do outro lado da tela, vocês vão receber aí na casa de vocês e aí vai complementar, não é? Todo o estudo, todos os assuntos que a sua prova ou seu professor está trabalhando com você. Então vamos lá na aula de hoje, saber o que nós vamos aprender. Olha só, turma, nossa aula de agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre emprego do sufixo esa ou esa. E aí, é com s ou é com z? Vocês já tiveram alguma dúvida na hora de escrever alguma palavra? Isso é normal, não é? A língua é algo que muda, que varia, existem muitas regras, né? Para organizar e para coordenar a língua, então é normal que na hora de escrever a gente às vezes tenha dúvida, né? Se escreve com s, com z, com s só, com dois s, ai meu Deus, são muitas regras. E hoje a gente vai estudar os sufixos esa ou esa, que tem o mesmo som, mas se escrevem com letras diferentes, ou s ou z. E agora, como é que eu faço para saber? Vamos lá aprender, turma. A Pró colocou aí para a gente observar essa imagem, não é? Um alfabeto móvel, com muitas letras aí, ó, embaralhadas, para a gente entender que as palavras, elas são formadas, né? Juntando as letras, formando as sílabas, mas elas não surgem do nada. Elas surgem aí obedecendo a regras, a histórias, a processos culturais, as palavras, elas começaram a aparecer e foram inventadas a partir do momento em que o homem começou a se comunicar. E as letras, elas também foram aparecendo, né? Para que essa comunicação, ela surgisse de forma escrita. A invenção da escrita é algo que aconteceu, ó, há muitos anos atrás. E a gente observa como o passar do tempo influencia em muitos aspectos da nossa vida, e influencia também na linguagem e na formação das palavras. E aí a gente observa palavras que existem há muito tempo, palavras que surgem a partir de outras palavras, palavras que são inventadas dependendo da necessidade em que o homem vai vivendo. Então, a linguagem e a invenção, a criação das palavras é algo que acontece há muito tempo, que está acontecendo neste momento, e que vai continuar. Porque o processo de comunicação e a utilização das palavras é algo que faz parte das necessidades do ser humano. Para começar, a própria parou aí uma historinha, que se chama A Grande Fábrica de Palavras. É muito interessante a leitura deste livro, e a própria gostaria que vocês, nesse momento aí, ó, voltassem a atenção de vocês e prestassem bastante atenção. Vamos lá? A Grande Fábrica de Palavras De Agnes de Lestrade e Valéria do Campo Tradução de Carlos Aurélio e Isabelle Gamim Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da Grande Fábrica de Palavras. Nesse estranho país, é preciso comprar as palavras e engoli-las para poder pronunciá-las. A Grande Fábrica de Palavras funciona dia e noite. As palavras que saem de suas máquinas são tão variadas quanto a própria linguagem. Existem palavras que custam mais caro do que outras. As pessoas falam muito pouco essas palavras, a menos que elas sejam muito ricas. No país da Grande Fábrica, falar custa caro. Quem não tem dinheiro, às vezes cata palavras nas latas de lixo. Mas essas palavras são sem graça. Tem muito cocôzinho de cabrito e pum de coelho. Na primavera, podemos comprar palavras em promoção e levar para casa um monte de palavras baratas. Mas quase sempre essas palavras não servem para grande coisa. O que fazer com ventríloco e filodendro? As vezes, é possível encontrar algumas palavras no ar. Quando isso acontece, os meninos correm com suas redes de pegar borboletas. Eles ficam orgulhosos de poder dizer algumas palavras a seus pais à noite, no jantar. Hoje, Filias pegou três palavras com sua rede. Ele não vai usá-las esta noite, porque ele quer guardá-las para falar alguém muito especial. Amanhã é o aniversário de Sibeli. Filias está apaixonado. Ele gostaria muito de dizer a ela, eu te amo. Mas ele não tem dinheiro bastante em seu cofrinho. Então, ele vai oferecer a ela as palavras que encontrou. Cereja, poeira e cadeira. Sibeli mora na rua ao lado. Filias bate em sua porta. Ele não diz, bom dia, como vai você? Pois não tem essas palavras guardadas. Em vez disso, ele sorri. Sibeli está com um vestido vermelho cor de cereja. Ela também sorri. Atrás dela, filhas vê Oscar. Oscar é seu maior inimigo. Os pais dele são muito ricos. Mas não é por isso que filhas o detestam. Oscar não sorri. Ele fala para Sibeli. Eu te amo com todo o meu coração, minha Sibeli. No futuro, tenho certeza. Nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma fortuna, pensa filhas. Sibeli sorri sempre. Mas filhas não sabe quem é o seu sorriso. Nos olhos de Oscar, há muita segurança. Minhas palavras são muito pequenas, pensa filhas. Ele inspira profundamente e sobretudo pensa em todo o amor que tem no seu coração. Em seguida, fala as palavras que pegou na sua rede. As palavras voam para Sibeli. Elas são como pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. Sibeli não sorri mais. Apenas olha para filhas. Ela não tem palavras guardadas. Então chega devagarzinho perto dele e dá um beijo doce no seu rosto. Filhas tem apenas uma palavra a mais para dizer. Ele a encontrou há muito tempo em uma lata de lixo. Entre centenas de cocôzinhos de cabrito e puns de coelho. Ele ama muito essa palavra. Por isso, aguardava para um grande dia. Esse grande dia chegou. Olhando nos olhos de Sibeli, ele diz. Mas... No livro aí, A Grande Fábrica de Palavras, a gente observa a importância, né? Que as palavras têm na vida das pessoas. E aí, nesse lugar onde as palavras precisavam ser compradas, era muito difícil o processo de comunicação. E aí, poderiam existir outras alternativas, não é? Aí a gente vê aí a PRO fazendo... Usando a Libras, né? Que é a linguagem de sinais para poder se comunicar com quem não consegue ouvir palavras. E a comunicação acontecer, mesmo que as palavras não sejam emitidas com som. E isso é muito importante. Mas, nesse lugar, as pessoas não usavam os sinais. Utilizavam a compra ou quando podiam as palavras. Mas é só uma forma da gente pensar que as palavras, elas aparecem em escrita, né? Aparecem faladas. Mas as palavras, elas aparecem também nos nossos ações, nos nossos gestos. E que, para a história, aí a gente observou que o sorriso, que a ação, que o gesto, valeu. Teve um valor muito maior nas conquistas do personagem do que as palavras, né? E escritas ou faladas. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão para a nossa vida também. As palavras existem de diversas formas. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, muitas vezes, tem mais valor do que as palavras lá, utilizando letras e sílabas. Prestem bastante atenção, tá certo? Nas suas ações, para conquistar aí a sua volta. Essa é a reflexão que a Prodeixa aí a partir dessa história. Mas a gente vai voltar agora para a produção das palavras, para a escrita das palavras. Porque aqui no nosso país, não é? No país aí onde tinha essa fábrica de palavras, as palavras, elas não são compradas. Elas estão aí nos mais diversos meios de comunicação. E a gente precisa conviver com elas, né? E escritas, faladas, ou através das livras também. Mas elas precisam aí fazer parte. Elas fazem parte da nossa vida. E a gente precisa entender como elas são escritas, de que forma eu posso escrevê-las corretamente. Mas vamos lá. Para começar aqui, a Pro colocou esse slide, não é? Essa imagem com quebra-cabeça. E aí, ó, em cada pecinha, a palavra aí, ó, palavras. Para a gente entender que as palavras, elas são formadas, elas são construídas como se fossem peças, né? Cada letra, cada sílaba, elas têm uma função e elas têm um motivo para estarem ali. As palavras, a gente já, a Pro já falou, já explicou, elas surgem por diversos motivos, né? Por questões históricas. Existem palavras aí que estão na nossa linguagem há muitos anos atrás. Existem palavras que surgem por variações da própria cultura também. E por necessidade de comunicação. Então, tem palavras que existem há muito tempo. Tem palavras que estão surgindo neste momento. Palavras que também vão deixar de existir. Palavras que vão dar continuidade ao processo de comunicação e surgir aí daqui para frente. E aí, uma palavra primitiva dá origem a outras palavras. Quando uma palavra é inventada, ela é construída, né? No decorrer do tempo, através dessa primeira palavra, podem surgir outras. E essa palavra que dá origem a outras, a gente chama de palavra primitiva. Todas as palavras derivadas apresentam um radical. Então, as palavras primitivas dão origem a palavras que são chamadas de palavras derivadas. E as palavras que surgem de outras palavras possuem um radical. O que é radical? É um pedacinho da palavra que permanece. Que mesmo uma palavra surgindo de outra, tem sempre um pedacinho ali da palavra, uma parte da palavra que é conservada. E aí existem os afixos, que são elementos acrescentados a esse pedacinho de palavra que é conservado para a construção de novas palavras. Então, ó, existe uma parte principal da palavra que vão sendo acrescentadas outras partes para que novas palavras sejam formadas. E aí, como exemplo, a gente vai observar a palavra ferro. Então, vendo a palavra ferro, a gente observa que a partir da palavra ferro, que é uma palavra primitiva, outras palavras surgiram, mas essa parte da palavra aí, ó, o F, o E, R e R, é o radical. E aí, nas palavras que surgiram, nas palavras derivadas, que surgiram a partir da palavra primitiva ferro, essa parte, o radical, foi conservada. É o que a gente percebe quando vê a palavra ferreiro, a palavra ferradura e a palavra ferragem. Então, ó, o F, o E, o R e o R, ferre, permaneceram nas palavras derivadas. Então, essa parte da palavra que permanece, a gente chama de radical. E os pedaços de palavras que foram acrescentados, a gente chama de afixos. Mas aí, os afixos, eles podem ser de formas diferentes. Porque eles podem aparecer em locais diferentes a partir aí do radical. A gente pode ter o afixo chamado de prefixo e o afixo chamado de sufixo. O prefixo, ou o que a gente pode também chamar de derivação prefixal, é quando atribuímos um prefixo para se juntar antes da palavra primitiva. Então, se tem um pedacinho de palavra acrescentado antes do radical, esse pedacinho a gente chama de prefixo. Como aí, ó, valorizar. Então, quando acrescentou desvalorizar, a gente observa aí que o des foi acrescentado antes. Então, esse pedacinho que foi acrescentado antes, a gente chama de prefixo. Ou então, igualdade. Aí a gente observa o quê? Desigualdade. Ó, o des de novo acrescentado antes da palavra igualdade, também como um prefixo. Já o sufixo forma a derivação sufixal. É quando acrescentamos um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. Aí, olha só. Alfabetizar. Aí a gente acrescenta algo ação. Então, ficou alfabetização. Então, o sufixo é o pedacinho de palavra que é acrescentado depois. Depois. Encher. Ó, enchimento. Então, ó, imento. Foi um pedacinho de palavra acrescentado depois. Então, a gente observa o quê? Os pedacinhos de palavras, né? Que são acrescentados para que outras palavras surjam. Se for acrescentado antes, são prefixos. Se forem acrescentados depois, nós chamamos de sufixo. E aí, quando a gente vai estudar sobre o emprego dos sufixos esa ou esa, a gente vai entender que aí são pedacinhos de palavras que vão ser acrescentados, ó, depois de uma palavra para formar uma palavra derivada. Então, existe uma palavra aí, primitiva, que vai dar origem a outras palavras, as palavras derivadas. Com o acréscimo, com a junção, num pedacinho de palavra, num sufixo, esa ou esa. E quando a gente fala esa ou esa, é muito, assim, importante observarmos que o som é o mesmo. Então, na pronúncia não existe nenhuma diferença. Mas na escrita, sim. Porque temos aí um esa escrito com s e um esa escrito com z. A gente vai fazer agora aí um teste, tá bom? Observem aí esta figura. Esta figura é a figura de uma princesa. Hum, olhem só. Ó, princesa. Termina com esa, não termina? Peguem aí o caderno de vocês e escrevam a palavra princesa. Escrevam aí. Anotaram? Pronto. Agora a pró tem uma outra palavra para que vocês escrevam. Olha só. Escrevam agora aí a palavra fraqueza. Pronto. Já escreveram princesa. E agora vocês vão escrever fraqueza. E aí é com s ou com z, pró? Vamos descobrir? Quando vocês estão escrevendo, é muito importante observar que o som é o mesmo. Mas vamos observar aí, ficar de olho nas palavras. Princesa. Como será que eu escrevo princesa? Vocês já escreveram? Acredito que já escreveram, né? Já tiveram tempo aí para escrever essas duas palavras. Existe aí um livro, né? Um material que pode nos ajudar a tirar dúvidas quando a gente não sabe a escrita de determinadas palavras. Que é o dicionário. Através também da definição da palavra, a gente pode encontrar aí, ó, as regras para saber se essa palavra escreve com s, com z. Ou outros tipos de regras, né? Ortográficas que existem aí na nossa luta. Quando a gente observa a palavra princesa, a gente observa que ela é escrita desta forma. Olhem aí se vocês escreveram assim. Princesa. Então a palavra princesa aí, esse esa, foi escrito usando a letra S. E se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar esta definição para a palavra princesa. Lá no dicionário diz que princesa é um substantivo feminino. E aí existem algumas definições. Filha de rei, de imperador ou de príncipe. Mulher de príncipe. Filho de rei ou chefe de principal. Então princesa é a filha do rei ou a mulher do príncipe. É o feminino de príncipe, não é? Então a gente viu aí que princesa é escrita com s. Agora a gente vai para a outra palavra que a própria viu que vocês escrevessem. Que foi a palavra fraqueza. E aí, vamos ver se acertaram? Olhem só. Fraqueza é escrita com z. Então esse esa aí da palavra fraqueza, a gente escreve com a letra z. Acertaram? Hum, se acertaram aí, estão ótimos. Mas vamos para o significado da palavra fraqueza. A palavra fraqueza também é um substantivo feminino. Mas em suas definições a gente encontra assim. Fraqueza, qualidade de fraco. Falta de vigor físico, de robustez, de debilidade, fragilidade fraqueira. Hum, então existem aí definições que ligam a palavra fraqueza à palavra fraco. Lá a gente viu que a palavra princesa está ligada à palavra príncipe. Já a palavra fraqueza está ligada à palavra fraco. Vamos ficar sempre observando, certo? Porque os significados das palavras vão nos ajudar a entender a regra que determina aí os sufixos esa com s e esa com z. Então a gente viu que princesa escreve aí com esa com s. E que fraqueza escreve aí esa com z. Apesar de terem aí o mesmo som, utilizam letras diferentes na sua escrita. Mas aí agora a prova tem um desafio. Certo? Será que é com s ou será que é com z? A gente já escreveu aí duas palavras, mas agora a prova é propor a escrita de outras palavras, tá certo? Peguem aí o caderno de vocês. A prova não completou se é com s ou se é com z. Você que vai escrever, tá certo? Mas a primeira palavra que você vai anotar aí no seu caderno e já vai colocar a resposta se é com s, se é com z. Se tiver errado não tem problema, a gente vai corrigir depois, tá bom? Mas vamos lá escrever? Agora chegou a hora. A primeira palavra que vocês vão escrever aí no caderno de vocês é a palavra franqueza. Pensem aí se vocês acham que é com s ou se vocês acham que é com z. Escrevam aí franqueza. Pronto, vou passar para a outra palavra. Escrevam agora lindeza. Olha o som, não tem diferença. A diferença vai estar na escrita. Lindeza. Vamos escrever agora a palavra beleza. Beleza. Pronto, posso passar para a próxima palavra? Ótimo. A próxima palavra é a palavra pobreza. Pobreza. Escreveram? Escrevam agora frieza. Frieza. A próxima palavra da nossa lista é tristeza. Tristeza. Pronto. Próxima palavra. Quem aqui tem essa palavra aí? Esperteza. Escrevam agora aí a palavra esperteza. Agora vocês vão escrever a palavra magreza. Isso. Magreza. E agora a palavra pureza. Isso. Pureza. Pronto. Pronto. Anotaram aí todas as palavras? Franqueza. Lindeza. Beleza. Pobreza. Frieza. Tristeza. Esperteza. Magreza. E pureza. Pronto. Agora a gente vai saber se as palavras aí são escritas com S. ou se são escritas com Z. Vamos lá ver se você acertou. Olha só. Franqueza é escrita com Z. Muito bem. Lindeza também é escrita com Z. E beleza? Com Z também. E pobreza? Olha só o Z novamente. Frieza. Também com Z. Tristeza. Também com Z. Esperteza. Também com Z. Magreza. Também com Z. E pureza. Olha o Z aí de novo. Todas as palavras que a Pró ditou, elas são escritas usando aí, ó, a letra Z. Então, todos esses sufixos, ESA, são escritos com Z. A Pró não colocou nenhuma com S? Não. Nessa lista aí, a Pró colocou apenas palavras, não é? Que são palavras derivadas. E tem aí o sufixo ESA, utilizando a letra Z. E eu quero que vocês observem aí, a Pró tá falando que são palavras derivadas. Se são palavras derivadas, elas são palavras que surgiram de uma palavra primitiva. franqueza, lindeza, beleza, olhem só, pobreza, frieza, tristeza, esperteza, magreza e pureza. Vocês conseguem identificar de quais palavras cada uma surgiu? Esse é o primeiro passo para descobrir por que foi usada a letra Z para todas as formações dos sufixos ESA, I, em cada palavra. Então, é uma dica que a Pró vai deixar. Observem aí, ó, bastante. E agora é com você. Qual o desafio desta aula? Entender por que que os sufixos ESA com E, SE ou ESA com Z, eles são diferentes, usados em momentos diferentes. Já escreveram aí palavras, né? Já corrigiram, observaram. A Pró que é que vocês agora, ó, anotem aí no caderno de vocês. Por que que vocês acham, né? Elaborem aí uma explicação para o uso do sufixo ESA, terminado usando o S e o uso do sufixo ESA usando o Z. Por que que vocês acham que existe essa diferença? Prestem bastante atenção aí no uso desses sufixos. Prestem bastante atenção na lista de palavras que a Pró colocou agora para que a gente escrevesse, né? Que vocês escreveram e a gente corrigiu. E tentem aí entender. Anotem tudo no caderno, né? Vai ter uma próxima videoaula e a gente vai continuar estudando e observando as regras que são usadas, né? Para a produção, para a escrita desses sufixos. E a gente continua, tá certo? A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau.